Então, vou falar um pouquinho sobre o GraphQL, que ele é uma nova forma de escrever IPIs. Ele basicamente tenta solucionar quase todos os problemas do REST de uma forma muito simples e prática. Então... Falando um pouco sobre mim, meu nome é Alif Souza, eu trabalho como desenvolvedor Fistech lá no E-Masters e também como CEO dessa consultoria AS.dev. Você pode me encontrar em qualquer rede social, como o arroba Alif Souza, ou no meu site, que é o AS.dev. E atualmente trabalho com várias empresas de programação, com mais foco em PHP e JavaScript. E no final você vai poder achar todos os slides e códigos gerados nessa tal, que ele também é no meu site, as.dev.talks. Mas, antes de explicar o que é o GraphQL, a gente precisa entender o que é uma API, né? As APIs são basicamente uma forma de você criar integrações entre sistemas. Quando você quiser, por exemplo, consumir um dado do Facebook, por exemplo, você pode utilizar a API do Facebook e retornar uma lista de posts, por exemplo. Você vai ter toda uma forma de autenticação e tudo mais, para você poder se identificado e verificar se não está abusando demais da API do Facebook, essas coisas. Você também pode criar APIs para as suas próprias aplicações, que é o mais utilizado assim, para basicamente um aplicativo mobile poder se comunicar com seus dados armazenados no servidor e tudo mais. O diagrama de um web API é basicamente esse. Onde web apps, IoT apps, mobile apps, desktop e outros, eles podem se comunicar na web API, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente também. Essa web API, que geralmente é uma URL que você envia e recebe dados. Ela se conecta com sua lógica de negócios, faz alguma alteração no back-end ou no banco de dados e assim acaba retornando os dados para a sua aplicação poder renderizar na tela normalmente. Por exemplo, você pode enfiar um post para uma URL, um post de um usuário e receber uma lista de posts que vem do seu banco de dados e tudo mais. Eu dou uma explicada bem mais a fundo em web APIs na Campus Party Rondônia do ano passado. Quem tiver algum interesse em ver, pode só pesquisar construímos uma web API do zero no YouTube ou então acessar essa URL, bit.ly barra talk, traço web e traço APIs. Lá eu explico todos os conceitos de REST, de web APIs em geral e tudo mais. Geralmente, as web APIs usam o tipo de dado JSON. Existem outros além desse, como o XML, por exemplo, mas as web APIs modernas geralmente utilizam JSON, que é basicamente essa estrutura, que tem chave, deixa eu ver se aqui aparece, que é basicamente chave, valor. Eu posso passar uma array entre conchetes ou então eu posso passar mais um dado dentro. Aqui poderia ser um nome, aleph, idade, 22 e assim por diante. Isso aí é basicamente quando o seu app do Facebook, por exemplo, ele se conecta na internet, ele pega esses dados nesse formato lá do servidor do Facebook e retorna para te exibir no aplicativo deles. Mas o que seria o GraphQL? O GraphQL, ele não é nem uma linguagem de programação, nem um framework. Ele é uma especificação de linguagem de consulta de dados. Como especificação, existem vários frameworks em cada linguagem que eu tento implementá-los. Basicamente tem frameworks para PHP, para Java, JavaScript e tudo mais. Mais pra frente eu vou fazer um live code aqui explicando como é que se implementa um servidor GraphQL do zero em Node.js, por exemplo. Ele possui três princípios básicos. São muito além desses, mas os mais comuns são os chips, as carriers e as mutations. Com os chips, eu consigo criar validações e dizer exatamente o que o meu chip pode ter. Ou seja, quando eu coloco o type user, ele vai me retornar um objeto JSON que sempre vai ter chave ID, que vai ser um número, chave nome, que vai ser um texto, e uma idade, que vai ser um int também. Se eu passar algum dado a mais ou algum dado a menos que seja obrigatório, ele vai estourar um erro e vai acabar não permitindo a execução desse dado. Bom, as carriers é uma forma de consulta do GraphQL. Ao invés de ter vários endpoints, como se fosse um REST API, ele tem apenas um endpoint que você envia dessa forma. Por exemplo, eu quero receber uma lista de usuários, eu envio uma carry, dou um nome para essa carry para poder consultar no histórico depois, que eu passo o user e eu digo que eu quero receber o ID, o nome e a idade dele. Se eu não quiser, por exemplo, usar o campo idade, eu posso apagar ele daqui e assim retornar menos dados. Assim, se você tiver um app que a conexão de internet seja difícil, por exemplo, você pode retornar somente o necessário para aquela aplicação. Tanto que, por exemplo, pode ter um campo que você usa só no seu app iOS, mas não usa no seu app Android. Aí você pode só retornar apenas o necessário, senão retornar toda a sua API inteira. As mutations aqui no GraphQL, elas fazem o que seria o post, push, patch, delete de uma REST API. Com elas, você pode adicionar dados, excluir dados e tudo mais. Basicamente, são coisas que vão gerar mutação no seu banco de dados. Que, por exemplo, se eu enviar uma mutation, é de usuário, e passar nome, idade, eduarda 20, vai acabar aparecendo aqui na minha lista de usuários destornados naquela query anterior, que seria essa user. Assim, eu acabar adicionando um novo dado, que seria o equivalente ao post. Uma coisa muito legal também é esse sistema de variáveis. Ou seja, você não precisa fazer concatenação nem nada. O próprio framework que você estiver usando de GraphQL no front-end, ele vai tratar essa união e concatenar automaticamente. Assim, impede que, por exemplo, você passe uma aspas sem fazer escape, essas coisas. Bom, onde o GraphQL funciona? Como eu já disse anteriormente, ele é uma especificação. Então, ele não é um framework propriamente dito do Facebook. Ele só precisa que algum framework, em qualquer linguagem, algum pacote, criado por terceiros, possam implementar o GraphQL para poder entender o que é uma query, o que é uma mutation e tudo mais. Dessa forma, ele consegue funcionar em basicamente qualquer framework, como Laravel e o Symfony do PHP, Asp.net Quora, tem o Spring do Java, o Django e o Flask do Python, o Rails do Ruby, e o que eu vou fazer um exemplo daqui a pouco, que seria o Express do Node.js. E o GraphQL, ele precisa também de bibliotecas para você poder utilizar ele no front-end, para fazer aquela concatenação automática, receber dados de forma mais prática e funcional. Existem frameworks tanto para Angular, React e o JS, e até para Android e OS nativo, por exemplo. Bom, agora eu vou fazer um live code aqui, ensinando como é que você implementa um GraphQL em Express, via Node.js. Basicamente, vai ser tudo em um arquivo só JavaScript. De uma forma bem prática. Para iniciar, eu vou criar aqui uma pasta chamada cp-graphql. Já vou dar zoom já quando abrir o editor. Abre aqui o VS Code. Ok, agora eu vou iniciar um projeto Node do zero, aqui no meu editor. Que seria o npm, init, e eu vou colocar um traço f, só para impedir que fique questionando, ah, qual o nome desse pacote, quem foi que criou essas coisas. Eu vou criar aqui um package.json, package.json normal de um projeto em Node.js. E assim, eu só preciso instalar umas três pacotes. Que seria o Express, que vai fazer o trabalho de ser meu servidor, propriamente dito. A implementação do GraphQL, que aí eu vou poder criar esquemas, tipos e tudo mais, carries. E o Express GraphQL, que vai fazer essa ponte. Ele vai criar automaticamente, todo um servidor GraphQL por trás do Express. Instalar aqui umas pacotes. Agora, o que eu preciso agora, é criar um arquivo .js comum. Index.js. Alguém aqui programa a gente em JavaScript? Ah, bastante gente. Eu não vou usar a sintaxe mais recente do JavaScript, que seria do S3 para frente, só para... ficar mais fácil de entender, né? Então, inicialmente, eu vou criar aqui um servidor Express. Equire Express. Está fácil de ver aí no fundo? Vou colocar um pouquinho mais de zoom. O terminal eu não vou usar por enquanto, então... Ok. Criamos um servidor Express. Eu vou pegar também o GraphQL, só para poder implementar aqueles chips. Os chips seriam as carries aqui. Tipo usuário. Daqui a pouco eu vou dizer também, implementar uma carry e uses, para poder criar automaticamente. Require. GraphQL. E a integração do Express com o GraphQL. Igual a require. Bom, feito isso, eu vou criar um array em JavaScript comum. Eu poderia conectar com um banco de dados todo bonito, mas só para explicar de forma bem mais rasa assim, eu vou criar um array comum. Mas, basicamente, quando você retornar algo do banco de dados, eu transformei em um array. Isso aqui, só você imaginar que isso aqui poderia ser um... algo retornando no banco de dados e tudo mais. Vou criar um chamado usuários, que vai ter um ID, vai ter um nome, e idade. Vou colocar só mais dois dados aqui. Como eu falei, isso aqui poderia ser dados retornados de um banco de dados comum. um ID de dois, Rodrigo, Reinaldo. Ok, feito isso, a gente vai começar a criar a estrutura do nosso servidor GraphQL. Com isso, a gente vai usar esse var esquema igual a GraphQL. Isso aqui é aquela variável que eu peguei do pacote GraphQL aqui em cima. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho aqui. Ponto build esquema. Com isso, eu vou dizer tudo o que o meu GraphQL tem, qual é o tipo de dado que ele pode tanto enviar quanto receber. Só para garantir que está tudo certo, e assim, já criar toda uma validação automática para mim também. Uma coisa muito legal do GraphQL, é que com isso, ele também consegue gerar automaticamente uma documentação para você. Assim, você não precisa passar mais aquele... mais usar apps assim, para gerar documentação para você. Documentação de API. Eu vou criar aqui um tipo, chamado user. esse tipo tem um id, que é um int, um nome, que é uma string, e uma idade, que também é um int. Eu posso usar um helper aqui do VSCode, só para colocar um syntax highlight aqui, poder mudar de cor esse código que eu coloquei entre parênteses, entre... parênteses e aspas, que é o GQL. Assim, ele já muda a cor aqui, o VSCode já vai entender que isso aqui é um código GraphQL, e tudo mais. Eu vou criar um type, chamado carry, que aqui eu vou dizer todas as carries que a minha aplicação tem. Uma que vai retornar todos os seus usuários, ou seja, uma carry chamada users, que ela vai retornar uma array de usuários, e uma user, que eu espero passar um id, que vai ser um int, e me retorna um usuário único. Bom, feito isso, eu tenho que começar a implementar as minhas carries. Ou seja, o que é que vai ser executado quando eu fazer essa carry users aqui? Ou seja, o que é que vai ser executado quando eu fazer essa carry users? lá no front-end da minha aplicação. Vou dizer aqui que vara get users é igual function, estou procurando não usar esses seis aqui. Ou seja, basicamente, quando eu executo a carry users, eu quero retornar todos os meus usuários. Você poderia fazer um select asterisco front-users lá no seu código de dados SQL, por exemplo. E quando eu executar só um, eu queria receber só um usuário, ele vai executar uma função que por padrão, ele vai preencher o primeiro argumento. esse argumento. return. Bom, esse args aqui, ele vai ser um objeto que vai ter uma propriedade chamada id dentro dele. Esse objeto seria este id aqui. Ou seja, ele automaticamente, você vai poder perceber isso. Quando ele executar a função em user, ele vai passar um argumento chamado args, ou qualquer nome que você quiser, que vai ter uma propriedade chamada id. Com isso, eu consigo pegar nos meus usuários. Eu vou usar um pouquinho de programação funcional aqui, só para retornar o usuário que tem o id igual ao id passado. Ou seja, dos meus usuários, eu vou dar um find. Eu vou querer o usuário que tenha o id igual a args.ig. Basicamente, aqui, esse método find, ele vai percorrer todo o meu array. Eu vou querer só o usuário que satisfaz essa condição aqui. A condição seria o id é igual ao args.ig. Dessa forma, se eu passar um aqui dentro, ele vai pegar o meu array de usuários, ele vai pegar o usuário que tem um id igual a 1. Ou seja, vai retornar esse primeiro elemento aqui, aleph. Eu faço um var aqui, root. E aqui, eu digo como chave vai ser o nome da carry. Ou seja, quando executar user, que vai ser essa daqui, eu digo que ele vai executar essa função, getUser. Então, getUser. Mesma coisa com a users, que vai executar getUsers, no plural. Bom, feito isso, agora a gente vai começar a fazer o Express usar o GraphQL em si. A gente vai iniciar no AppExpress aqui. E vai dizer que ele vai usar aquele plugin, aquela integração. Use. Ou seja, sempre que eu bater na rota GraphQL, ele vai usar esse plugin aqui. Express GraphQL que eu executei lá em cima. Esse var, Express GraphQL aqui. Eles podem receber um objeto com no mínimo três itens, que seria o root value, que seria o root. Essa variável aqui. também tem o esquema. O esquema é o que eu defini aqui, que já vai gerar toda a documentação para mim automaticamente. Type User e as carries. Esquema. Esquema. Ele também espera receber se vai habilitar o GraphQL ou não. GraphQL com i seria toda uma ferramenta assim que consegue explorar toda a sua API em GraphQL que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Feito isso, eu digo que o meu app vai iniciar na porta 4000. Pode ser qualquer porta que você quiser também. Aí eu digo console.log servidor iniciado em localhost 2.4 mil. Ok. Feito isso, é só você executar o node index.js que já vai iniciar um servidor GraphQL para você. GQL node defined aqui era só aquele helper lá que eu usei para deixar aqui colorido. Aqui você pode tirar. Bom, aqui iniciou um servidor GraphQL. Agora, aquele GraphQL com Y seria peraí. Ah, aqui é true. Coloquei false. Se você colocar false ali ele vai esperar receber sempre um post. esse aqui é o painel do GraphQL. Sempre que você ver alguma palestra ou documentação de GraphQL sempre vai mostrar isso daqui. Que é tipo um playground que você pode executar carries GraphQL no seu sistema. Eu quero por exemplo criar uma carry aqui chamada consulta usuários. aí eu digo para ele que ele vai executar a carry users como eu criei aqui dentro ele já entendeu automaticamente que esquema esquema ou seja o GraphQL já entendeu que existem as carries users users e já vai ter um autocomplete aqui como eu criei a tipagem aqui também eu falei que um usuário tem id nomidade aqui ele já vai ter automaticamente id nomidade já vai criar automaticamente para mim uma documentação eu quero pegar todos os usuários e querer retornar todos os dados dele id nomidade quando eu der o play aqui você pode ver que ele retornou todos os usuários com id nomidade agora se eu tirar por exemplo o id você vai ver que simplesmente me retornou exatamente o que eu queria isso aqui se você tiver uma conexão mais baixa assim ajuda a economizar bastante dados por exemplo tanto que o servidor já vai saber que como ele não vai querer tal campo eu não vou executar tal coisa no banco de dados por exemplo agora se com ig 2 aí ele vai entender aqui que existe a carry user que espera receber um int se eu passar uma string aqui dentro vai dar um erro no próprio gráfico já avisa que é um erro porque ele espera receber um int se bem que aqui é sempre double coats também você pode ver esperou um int mas recebeu uma string já fez a validação para você automaticamente agora se eu passar 2 aqui eu quero usuário com id igual a 2 nome idade aí teremos o Rodrigo se eu passar um aqui dentro para me retornar só o primeiro usuário com id igual a 1 exatamente os dados que eu coloquei aqui aí você poderia fazer ir no seu banco de dados e retornar só o usuário que tem um id igual a 1 por exemplo uma coisa muito legal é que toda a documentação já fica aqui do lado no Documentation Explorer Carry basicamente ele já vê que existe uma rota chamada users que vai retornar um array de usuários que por sua vez é um int um string e um outro int int id string nome id também eu vou executar de novo o barra users porque eu não sei se deu para ver direito ali já colocado o zoom como falei ele executa aqui o id nome id e ali vai retornar id nome id agora como seriam as mutations como é que eu adiciono dados nessa API em GraphQL para isso eu vou criar aqui mais um tipo chamado mutation por padrão GraphQL já vai pegar isso daqui o tipo que tem o nome query e o tipo que tem o nome mutation eu quero criar uma mutation para adicionar um usuário por exemplo add user e digo que ela vai receber um nome que vai ser uma string e uma idade que vai ser um número e ela vai me retornar um usuário novo ok feito isso eu tenho que fazer uma função para implementar essa mutation posso fazer aqui um vara add user function e é aquilo que eu falei tanto esse tanto esse nome quanto essa idade os argumentos vão vir para uma variável chamada args aqui dentro basicamente vai ser o primeiro argumento aqui da função feito isso eu vou criar um usuário novo var novo usuário que vai ter um id randômico um número randômico em javascript você faz dessa forma que é o match floor math.random vezes o valor do random que você quer ou seja eu vou gerar um número de um a mil para ser o id desse usuário o nome dele vai ser args.nome como eu falei isso aqui poderia ser um insertion sobre um banco de dados um punch um delete qualquer coisa args.nome e a idade args.id a idade feito isso eu dou um punch naquele meu rede de usuários que se fosse um banco de dados certo seriam um insert novo usuário e aqui eu retorno o novo usuário porque ele vai esperar que eu retorne um usuário ou seja obrigatoriamente eu tenho que retornar um objeto que tenha um id um nome e uma idade novo usuário isso aí você pode usar usar no seu front end usar o id do usuário criado e criar uma página para ele e tudo mais criar um link eu falo que quando eu executar a mutation com id user eu vou executar essa função id user e já é tudo documentado para mim automaticamente agora eu posso parar no servidor aqui em node iniciar novamente iniciado em localhost 4000 feito isso você pode ver que na minha documentação automática já criou aqui um tipo mutation que é o edge user que ele vai receber um nome e uma string e vai me retornar um usuário automaticamente ele já faz isso argumentos e o tipo dele eu posso fazer toda uma pesquisa aqui na minha documentação que foi gerada automaticamente isso aqui já é padrão do GraphQL agora eu vou criar aqui uma mutation adiciona usuário e ela vai esperar receber duas variáveis uma vai ser o nome que é uma string e a outra vai ser uma idade que é um inch edge user é bem engraçado isso aqui porque no primeiro você declara a variável primeiro e aqui você usa em segundo idade eu vou querer me retornar o id a idade e o nome do usuário criado só fechar isso daqui ok como eu coloquei aqui que eu vou utilizar variáveis eu posso preencher aqui as variáveis da minha carry que seria a variável nome eduarda idade 20 ou seja quando eu executar essa carry aqui ele vai automaticamente preencher essas variáveis com que eu coloquei aqui assim eu não fiz nenhuma concatenação e nada que possa dar erro em uma frontiente também agora eu vou executar aqui você pode ver que adicionou um usuário novo que retornou exatamente na forma que eu coloquei primeiro id depois id depois nome igual aqui do lado e quando eu executar novamente a minha consulta usuários você pode ver que vai ter um dado novo criado que é aqui id 157 eduarda mesma coisa se eu consultar um usuário com um ig igual a 157 vai me retornar só o usuário com um ig que seja igual àquele você pode ver que eu não criei nenhum end point não precise especificar post delete nem nada que tenha no rest agora supondo que eu queira deletar um usuário vai ser basicamente a mesma coisa eu vou criar aqui uma mutation chamada delete user eu vou passar o id dele que pra mim retornar vai ter que ser obrigatoriamente o graficial quer que você retorne alguma coisa no caso eu vou retornar um usuário mas vai ser um usuário com id igual a nulo posso fazer aqui uma vara delete user aregs ok bom agora eu tenho que fazer fazer a minha variável usuários ser todos os usuários menos o com a ig passado via argumento ou seja eu vou ter que fazer um filter nele isso aqui já é um javascript um pouquinho mais avançado mas se fosse um banco de dados normal eu só daria um delete no nosso banco de dados basicamente isso user ou seja vai retornar só os usuários cujo id não seja igual ao id passado como argumento argumento aqui args.id seria este id aqui passado e aqui eu faço um return id nulo aqui a mesma coisa eu vou preencher meu root para o gráfico de criatura documentação e saber que essa montagem não existe também e basicamente isso aqui eu já posso parar agora a documentação já vai saber que existe esse mutation aqui delete user ele já vai saber que eu poderia também colocar uma descrição aqui para poder documentar realmente esse API mas só dele já documentar para mim automaticamente tudo que eu envio que eu recebo já é muito bom agora eu vou criar uma mutation aqui baseada naquela apago usuário id int e aqui eu espero que me retorna isso daqui me retorna só o id que por sua vez vai ser nulo porque obrigatoriamente eu tenho que retornar alguma coisa no GraphQL aí no caso aqui é JSON puro então IG eu vou querer pagar o usuário com IG igual a 3 ou seja quando executar aquela mutation ele vai pagar o que tem IG igual a 3 que por sua vez seria esse Reinaldo executa aqui você vê que executou o delete user retornou o user igual a nulo como eu queria e quando eu der o consulto usuário de novo ele vai me retornar somente o primeiro e o segundo usuário bom, esse código está todo internamente no meu GitHub também eu já coloquei lá mas também você pode acessar ele em as.dev barra talks que vai ter o link para esse código lá no meu GitHub que você vai poder analisar melhor ver todos os slides lá também e tudo aí como eu falei o GraphQL ele te ajuda bastante no trabalho em equipe em geral porque como eu falei ele vai documentar automaticamente sua API você não tem aquele monte de endpoints você pode ver que é basicamente você mandar um post para a sua aplicação barra GraphQL ele já cria todo o endpoint para você automaticamente ele também já está integrado nas APIs do Facebook GitHub Shopify e várias outras também existe um projeto muito bom que é o Apollo esse projeto procura tanto criar implementações de back-end tanto para o seu front quanto para o seu back-end ele já tem integração nativa com o React também ele já fez implementação dele para View para Angular também Apollo Docks você pode ver que se você tiver uma aplicação em React por exemplo você vai usar basicamente ela dessa forma você vai criar um import GQL que já é um um pouco mais avançado que aqui você pode ver que aqui é uma carry como eu criei uma carry dogs que retorna um ID e aqui eu acho que é a raça dele aqui no React você vai colocar por exemplo um componente chamado carry que aqui você vai executar o dogs .map que seria iria retornar um array de cachorros que vai ter o ID dele e a raça dele tem a possibilidade de você fazer cache também refresh e tudo mais é bem legal você usar o Apollo também no front-end porque você não sente que ele tem um reload assim tem um projeto um pouquinho mais complexo que eu fiz que é o Laravel viewballerplate que eu posso normal admin arroba exemplo exemplo que se você vier aqui na aba network você pode ver o GraphQL funcionando admin aqui por exemplo ele me retornou uma lista de usuários e-mail user type e tudo mais eu coloquei aqui a paginação só me retornar 10 itens e se você ver aqui ele bateu numa rota chamada GraphQL que por sua vez ela possui a carry que executou que seria carry fat users eu não sei se consigo mostrar muito bem aqui 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 é uma implementação que eu fiz de GraphQL no front usando view.js e back-end usando Laravel que é um framework PHP posso ver aqui o resources assets view GraphQL e é basicamente dessa forma toda a operação da minha aplicação seria uma carry ou mutation que eu adicionaria um usuário também executando uma mutation e consultaria usando as carries aqui eu posso ver uma carry aqui basicamente o que fez a minha página ficar dessa forma com uma lista de usuários é basicamente essa carry aqui fat users que você pode ver que eu declarei aqui uma carry em GraphQL que ela vai receber essas variáveis aqui limite page e a busca o limite seria isso daqui se eu alterar isso daqui ele já vai automaticamente fazer uma requisição para mim que aí altera a página e passa a exibir 15 pessoas aqui se eu colocar 20 mesma coisa eu posso fazer uma busca também posso retornar por exemplo só ada você pode ver que retornou ada e esse último aqui você pode ver que mandou uma outra GraphQL aqui executou novamente essa carry fat users que tem users per users total e o data seria um tipo de usuário que tem um id name e-mail exatamente o que eu exibo aqui o id oculto name e-mail tipo dele você pode ver aqui nas variáveis eu passei search ada ou seja ele já executou foi no banco de dados fez um select like name igual ada e passou a executar só os que tem ada aqui mesma coisa com montations quando eu quero adicionar um usuário eu peço aqui o edit delete e add user add user aí quando eu clico aqui e vou em adicionar eu já preencho automaticamente teste teste coloco o tipo dele e dou em enviar você pode ver aqui no gráfico que é ele executou uma mutation mutation add user acho que isso aqui não dá pra dar zoom também executou uma mutation aqui add user ele passou aqueles dados variáveis passou e-mail e-mail que eu coloquei name e a senha teste teste o tipo que eu selecionei isso fica muito bacana também porque automaticamente ele vai cachear tudo o que eu fazer aqui ou seja se eu ir pra página 2 vai demorar um pouco mas se eu voltar pra 1 já carrega na hora 2 1 e 1 novamente ah tá esse aqui é que não é o user graphical ok se eu ir pro 2 aqui carregou mas se eu voltar pra 1 já carrega na hora já fez o cache pra mim automaticamente isso aqui é muito legal pra você causar uma impressão melhor pro seu usuário que sua aplicação tá carregando na hora por exemplo tá consultando um banco de dados novamente então o que eu iria falar é basicamente isso alguma dúvida? ah então sobre segurança você consegue normalmente enviar um token authentication né sabe o header da aplicação que você envia na requisição você consegue colocar qualquer header que você quiser nessa qualquer carry que você fazer mas também você pode colocar um authentication lá que a cada requisição vai enviar esse token junto e assim vai poder retornar dados só do usuário logado por exemplo então problema de segurança assim eu não vejo nenhum porque no rest é quase sempre a mesma coisa você usa um token authentication que consulta a documentação dá pra bloquear pra ter acesso apenas autenticado sim sim tanto que se eu colocar um falso aqui o meu graphic já não vai funcionar mais falso quando estiver em produção você pode só colocar um falso aqui iniciar seu servidor agora quando eu dou um F5 aqui ele vai localhost 4000 barra graphical se eu dar um enter aqui não vai mais executar toda essa interface pra mim você viu que deu falha ele vai receber espera receber somente posts não gets entendeu mais alguma dúvida com relação a essa recarregamento de dados que você falou que está em cache a própria consulta que você já fez já fez esse tratamento mas quando fizer um insert um delete um update tem que fazer essa consulta novamente ou o próprio cache consegue identificar dinamicamente então geralmente quando você envia um update um delete você vai mudar pelo menos o ID pelo menos o ID você muda então não tem uma necessidade assim de não tem por que se preocupar com isso não vai cachear se você mandar um delete com uma ID igual a 2 não vai ser a mesma coisa que o delete igual a 3 ele vai impedir que você envie novamente mas você pode desabilitar também essa função de cache isso aqui é algo do framework Apollo e outro assim eu vejo muito a simplificação da utilização de APIs pra mim pelo que eu consegui entender conhecendo um pouco de GraphQL mas você chega a ter esse trabalho de sempre mapear a sua mutation com a função que você está tendo qual é a complexidade por exemplo de uma API muito grande seria interessante continuar usando o GraphQL ou só por conta da documentação que ele já traz internamente é interessante continuar utilizando ele sim sim o GraphQL é bem pensado pra coisas mais escaláveis assim por exemplo eu tenho um projeto que eu fiz aqui que é um projeto maior né basicamente em projetos maiores você não vai deixar tudo no mesmo arquivo você pode como é JavaScript você pode separar tudo em módulos normalmente aqui por exemplo o que eu fiz é o traço check-in basicamente eu criei uma pasta GraphQL aí ó tem um tipo membro e tem um tipo evento não é só tipo user né eu tenho dois tipos aqui posso separar em pastas diferentes dentro desse tipo aqui do tipo evento eu vou declarar o esquema dele tipo evento tem todos esses dados tipo evento tem todos esses dados event put o GraphQL também tem especificações pra você fazer upload de arquivos também aí o add event o pdg event basicamente tudo que foi relacionado a evento eu vou mandar pra essa pasta pra esse arquivo aqui que é o esse index.js e aqui eu vou executar tudo que for relacionado a event e nesse outro index.js eu vou executar tudo que é relacionado a usuários e você pode quebrar mais ainda se você quiser você pode deixar cada mutation em um arquivo cada carry em um arquivo diferente só dar um require lá do node.js que funciona normalmente entendi mais alguma dúvida? como que seria a implementação pra você enviar e conseguir ler um arquivo também? cara, passou um carro agora eu não entendi nada você passou bem rápido a implementação pra enviar arquivo e também receber pelo GraphQL um arquivo um Base64 dava sim, sim você consegue geralmente cada formulário em HTML quando você envia um arquivo via como é que fala? quando você envia um arquivo via REST geralmente é um negócio chamado formdata que você vai colocar lá um arquivo que o usuário colocou input essas coisas então input type file basicamente você pega esse valor que o usuário inseriu que você vai pegar o arquivo dele aí você envia uma requisição por exemplo que vai ter um campo file que vai ter esse arquivo file name que vai ter outras coisas aí basicamente aqui tem um plugzinho um plugzinho do próprio Apollo no front-end evento esquema mutation que seria o upload sheet aqui você vê que é um file que é do tipo upload aqui ou seja ela vai esperar realmente receber uma requisição que tem um campo file que seria um campo de formulário normal do html e vai ter um arquivo dentro e aqui eu faço esse tratamento upload sheet aí você vê que você usa funções no loadjs mesmo aqui eu peguei o arquivo do args o meu file aqui eu crio um create readstream file name que são coisas do próprio nodejs e você vê que eu salvo o arquivo nessa pasta aqui que seria a pasta de usuários barro upload barro nome do arquivo mas é basicamente isso você vai quando você envia um arquivo via rest geralmente você usa um formdata ou então você encontra tudo em base64 mas nesse caso você consegue enviar um formdata normalmente e o próprio o próprio back-end com esse plugin vai conseguir entender que isso aqui é um arquivo então eu vou tratar esse campo do gráfico real como se fosse um arquivo que pode ser movido para um servidor e tudo mais mais alguma dúvida? bom, acho que é isso então bom, acho que é isso